Bom dia, meu nome é Douglas Evaristo e estarei apresentando o nosso trabalho no Abergo 2023. O nosso tema é o projeto conceitual e avaliação ergonômica de uma cadeira de rodas para trilhas. Meu nome é Douglas Evaristo, os componentes do grupo são Stefano Oliveira e o professor doutor Matheus Miranda. Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo apresentam alguma deficiência, representando mais de 15% da população mundial. Desses, 65 milhões apresentam alguma dificuldade motora e mais de 20 milhões não têm acesso a uma cadeira de rodas apropriada. Apenas uma minoria das pessoas têm acesso a uma cadeira de rodas apropriada, ou seja, que atende às necessidades do usuário e do ambiente. No caso de cadeira de rodas voltadas a terrenos específicos, como por exemplo vias não pavimentadas, o quadro é ainda mais crítico. A maioria dos modelos existentes são fabricados fora do país, dificultando mais ainda a acessibilidade ao produto, já que os impostos de importação e transporte são muito elevados. Então, temos como objetivo principal do nosso trabalho o projeto de uma cadeira de rodas para trilhas com foco ergonômico e de baixo custo, realizando análises ergonômicas para uma correta postura do PCD e de seus carregadores. Seguimos uma metodologia de projeto para desenvolver o trabalho, começando com um projeto conceitual, determinando os requisitos necessários para sua viabilidade. A pesquisa foi do tipo exploratória, aprofundando os conhecimentos sobre a área. Foi realizado um benchmarking para poder analisar os produtos existentes no mercado e as limitações atreladas, buscando identificar as vantagens e desvantagens de cada modelo. Foi realizado um questionário online com o público-alvo, visando obter a opinião do PCD a respeito de aspectos importantes. De maneira geral, 64% dos indivíduos não se sentem confortáveis em utilizar uma cadeira de rodas. Desses, 80% responderam que sentem dores ao utilizá-los, sendo a lombar e as costas os principais lugares. O aumento de conforto é a principal proposta de modificação dada pelos usuários. Dos indivíduos entrevistados, 100% responderam que gostam ou gostariam de estar em contato com a natureza. E 92% acreditam que esse contato pode trazer benefícios tanto para a saúde mental quanto física. Mais da metade dos usuários nunca fizeram um passeio pela natureza utilizando sua cadeira de rodas convencional. E os que fizeram encontraram dificuldade na locomoção. Usando as medidas antropométricas levantadas pela NAC em 2009, podemos definir o intervalo de percentils. E com isso, estimar as dimensões máximas e mínimas do nosso produto. As principais medidas antropométricas levadas em consideração são altura troncocefálica, altura poplítia, comprimento do glúteo-joelho e largura do quadril. Escolhemos os intervalos de percentil P5 até o P95, por abranger grande parte da população. As dimensões estão apresentadas na tabela. Com o intervalo do percentil definido, podemos definir as dimensões máximas e mínimas. E com isso, dá início aos nossos designos. Foi realizado um estudo ergonômico com base em biomecânica e antropometria. Bem como análise das forças atuantes no sistema. E com base na norma da BNT-NBR ISO 71768, e as análises empreendidas sobre o PCD e os carregadores, foi feito o dimensionamento da estrutura via software 3D, utilizando o CATIA. Planejando e modelando todos os componentes da cadeira de roda. O CATIA possui diversas ferramentas para análise ergonômica. As principais ferramentas são o rule análises, push-pull análises. Na ferramenta load, podemos simular as cargas necessárias para empurrar a cadeira de rodas. Para isso, utilizamos uma ferramenta que simula a carga e a direção da força. Com base em estimativas, colocamos um carregamento de 4 kg. Baseando-se em cálculos de resistência à rolagem e força de tração, é possível determinar uma estimativa da força necessária para empurrar um objeto com rodas e mantê-lo em movimento. Obtendo 12,5 kg para romper o atrito estático e 6,4 kg para romper o atrito dinâmico. A ferramenta push-pull consegue analisar e indicar a força segura para poder exercer o movimento de empurrar e puxar. Comparando os dados com resultados reais. A ferramenta gera um diagrama indicando a força máxima aceitável para realizar esse movimento e para mantê-lo em movimento. Observando dois cenários extremos possíveis, como por exemplo do homem P95 e da mulher P5, podemos observar que a força necessária para empurrar a cadeira de rodas é bem menor se comparada à força máxima aceitável. Prosseguimos com a ferramenta Hula. A ferramenta consegue analisar e indicar o nível de risco músculo esquelético de cada membro do corpo do manequim na posição em que ele está inserido. Depois de todos os parâmetros configurados, a ferramenta gera um diagrama, indicando pontuações da exposição aos fatores de risco. De 1 a 6, podemos observar que tanto para os cadeirantes P95 e P5, os resultados são satisfatórios. De acordo com os resultados obtidos pela ferramenta, as forças exercidas pelos carregadores P95 e P5 também são consideradas aceitáveis, tanto para os carregadores dianteiros quanto para os carregadores traseiros. No projeto executivo, colocamos todas as informações necessárias, como o projeto mais detalhado, os desenhos técnicos, o quantitativo de materiais, a precificação e o manual de fabricação. Todos os desenhos técnicos seguiram as normas da BNT. Aqui temos uma vista explodida do nosso produto, gerada pelo Sotro Catea. Nosso projeto partiu de informações pertinentes, tudo bibliográfico extenso. Foi realizado um questionário onde obtivemos 25 respostas de pessoas PCDs e foi possível extrair e validar informações relativas ao nosso projeto. O projeto teve como foco a ergonomia, focando na biomecânica e na trombometria. Realizando análise de forças exercidas sobre o sistema para o dimensionamento da estrutura. O projeto teve validação no software Catea, estando todos os parâmetros dentro dos limites extrapolados pelo software. Todos os conjuntos e componentes foram recebidos e modelados via software 3D, seguindo para o projeto executivo, confeccionando os desenhos técnicos e elaborando a lista de materiais e precificação e partindo para o manual de montagem. Esse é o nosso modelo final, estimado em um pouco mais de R$ 4.000 para sua construção, com uma massa total de aproximadamente 30 kg. Obrigado e tenham um bom dia. Obrigado e tenham um bom dia.